Muito boa noite, senhores telespectadores, amigo anfitrião, seus convidados. Estou aqui para te explicar que foi precisamente neste local que no século XVIII se erguiu uma lindíssima rolote de bifanas e o povo saía dali, saía dali a gritar venham, venham comer uma hambúrguer feita com carne de cavalo del rei Dom José. Sabe, está aqui o chefe avilé, já ouviu falar nele. Sei muito bem, já li sobre ele, é o tal que tem uma estrela Michelin. Portanto, parabéns a ele e à sua oficina. Deve ser mecânico, não? É o chefe de cozinha. Olha ainda bem. Professor, tem-se debruçado sobre a gastronomia portuguesa? Tenho. Debruço-me muito, sobretudo à hora do almoço e de jantar, para não pingar o colher. Bom, mas há muito a dizer sobre a nossa gastronomia. Por exemplo, sabia que o caldo verde é uma homenagem às cores da bandeira nacional? Verde, que é a cor da couve. Sim. Encarnado, que é a cor das rodelas da chouriça. E amarelo, que é a cor com que fica o cliente quando recebe a conta e vê que tem de pagar 23% de IVA. Até a rota. E o fiel amigo, o bacalhau, tem... Pela palavra de bacalhau, temos de ir à Noruega. Ah. Ali... Sim. Exatamente ali estão as águas frias que os antigos chamavam, curiosamente, as águas de bacalhau. Ah. E o fiel amigo recebeu este nome. É uma história fascinante. Sim. Porque era o animal de estimação dos antigos. Ah. E Ródoto escreveu que quem tem medo compra um bacalhau. Sim. E Cícero conta que César ameaçou o Senado de Roma de dedo em riste, dizendo, olha aí, os bacalhais laudram, mas a caravana passa. Está bem visto. E como é que apareceu, por exemplo, o bacalhau Gomes de Sá? Essa é uma história curiosa, porque o Gomes de Sá... Sim. Era um fulano insígnio. Pois. Tanto assim que o povo, o povo saia à rua... Sim. E quando ia, gritava, olha, olha lá vai, o Gomes de Sá. Ah. O Gomes de Sá tinha um aperto de nome forte. Pois. A chamada bacalhauzada, com o pulso revirado. Pois, pois. E aquilo virou moda. Pois. Quando alguém apertava a mão, como ele, dava um bacalhau a Gomes de Sá. Os portugueses sempre comeram muito peixe, curiosamente, não é? Sempre. Reparem, o litoral português é o território dos marinheiros. Claro. Dos pescadores e também das autocaravanas. Sim. Os marinheiros navegam. Sim. Os pescadores pescam. As autocaravanas enchem as dunas de cagalhões. E foi junto a uma área, amigo telespectador, que os banqueiros inventaram um prato que é uma singela homenagem aos seus negócios. Que é qual, é? A caldeirada. A caldeirada. O povo diz, olha, lá vem o sujeito que tem cara de tamborile. A mesma aproximação etimológica que levou às caras do bacalhau a designarem-se agora por caras de Vítor Gaspari. O giro. E como é que surgiu o molho de escabeche? O escabeche apareceu à saída dos estabelecimentos de restauração. Ah. Quando saía o cliente e apanhavam os escaldas de finanças e perguntavam, onde é que está a sua vadura? Bom, aí armava-se. Cá está, um escabeche. Havia sempre molho. E o povo saía à rua para gritar, se um fiscal me pedir a fatura do croquete, que eu comi na pastelaria, me ajude-me-se ainda, eu vou mandar ele tomar... Ah, está me pedindo. É a feijoada transmontana. Bom, isso é tão somente uma adaptação da feijoada brasileira. Ah. Escreveu Fernão Lopes que a Cepitel foi levada por alternadeiras cariocas para Bragança. Ah. Mas deixa-me contar-lhe uma história do Piro de Belcanto e Xispe, aio de D. João V, o salsicheiro. Quer dizer, portanto, era o nome, era o salsicheiro de D. João V? Não. O salsicheiro era o aio. Ah. O Piro de Belcanto e Xispe, que foi ele, quem inventou os filhos de porco à salsicheiro. E os rojões com o jorizo, o entrecosto com faranheira, o lombo de porco com morsela e bacon. Tudo isto antes de ter falecido de infarto do miocárdio aos 22 anos de idade. Claro, tudo era. Professor, muito obrigado pela sua presença. Foi uma bela lição. De nada, irmão José. Obrigado. Vamos agora embora. Sim. Vou por aqui fora. Sim. E o povo sairá à rua para cantar. Olhei, 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 lá vai o Saraiva a comprar uma panela de pressão para ver se cozinha mais depressa. Lá diziam que há mães. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado.